Oi minhas gatinhas, tudo bom com vocês? Meninas, eu já tentei fazer essa maquiagem umas 500 mil vezes, sério E o vídeo de hoje é uma maquiagem... Tô tentando, né, na verdade, fazer uma maquiagem de Halloween Não sei se vai dar certo, tomara que dê Se não der certo eu vou postar esse vídeo mesmo assim, eu não tô nem aí Então, antes de começar a assistir o vídeo, já me ajuda com o like Que vocês sabem que é importante Se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo E me segue lá no Instagram que eu tô todos os dias Então vocês correm lá, me seguem e vamos ficar juntinha Quem quiser continuar assistindo esse vídeo, vem comigo Começar, já vou prender o cabelo, amiga, porque eu tô derretendo, tá? Tô derretendo Olha a bagunça, a bagunça que eu trouxe Trouxe quase todas as maquiagens que eu tô... tô brincando Eu trouxe o que eu acho que eu vou precisar, né? E aí vamos lá, amiga, vamos tentar fazer um negócio massa, maravilhoso Que vai ficar pra todo mundo, vai ficar pra história Que ninguém vai fazer igual Eu vou começar com a sobrancelha Isso não é um tutorial, lembrando Só lembrando Então vou fazer isso aqui Eu tô pegando o marrom, vou preencher minha sobrancelha com marrom Eu quero deixar ela bem marcada Que eu acho que o legal dessa maquiagem é isso Minha gente, essa base aqui, ela não é boa Ela não é uma base boa, tipo assim, que cobre o rosto todo Porém eu vou passar, porque eu vou precisar de muita base E eu não tô afim de desperdiçar a minha, não Por mais que a minha seja bem baratinha Eu não quero precisar usar muito dela, não Claro que cubra bastante, sabe? Bastante mesmo Menino, eu só fico imaginando pra tirar isso aqui depois, né? Gente, sério Essa base aqui, ela é muito ruim, velho Muito ruim mesmo Pra ver se melhora essa cobertura aqui Agora eu vou pro meu olho Eu vou fazer Eu vou começar com esse preto aqui Pincel de esfumar normal E vou esfumar esse preto no meu olho Gente, vocês vão perceber que Como meu olho ele tá com base Eu passei base no olho também O preto ele pigmenta mais Do que se não tivesse com base Eu vou vir com o marrom E com o pincelzinho de esfumar Mais fofinho E maior Bem rente aqui, ó Eu começo Agora eu venho esfumando, gente Aqui embaixo, ó Ficando treco Agora eu vou tentar fazer um contorno bem escuro Se não der certo com esse aqui Eu já vou aplicar outro Então vamos tentar com esse aqui Que eu quero bem escuro Pra ficar, tipo Bem fino Eu não ouço aqui, viu, gente? Prendi meu cabelo Gente, eu tô na menor pauta Eu só posso estar na menor pauta Porque eu tô suando Igual cuscuz Tô suando igual cuscuz Agora eu vou aplicar no nariz Bem fino Deixa esse nariz bem fino Misturei preto e marrom Porque eu quero mais escuro Esse aqui, ó Só um pouquinho também E vou esfumando Passei mais base aqui, ó Agora eu vou pegar Um preto Esse meu preto Ele é mais Tem um brilhinho Bem de live nele E eu vou pintar A metade da boca E a metade Vou mostrar pra você Que eu não sei explicar nada Ó Vou fazer o seguinte Muita calma nessa hora A metade, tá vendo? Eu acho que isso é a metade Fiz só essas listrinhas aqui, ó Pra dar um átipo de corte Eu não sei se é corte isso Eu acho que é, né? Que todo mundo faz E eu vou fazer um na testa também O corto assim E eu vou fazer outro aqui, ó Só que maior Eu misturei um batom vermelho Batom é gloss, na verdade Porque ele tem brilho E misturei com um pouquinho de preto E tô passando aqui Pra ficar tipo uma lágrima E assim, ó E já é isso Que é assim Do iluminador Passar bastante iluminador Então eu quero que umas partes realçam Essas partes assim, ó Bem finas Aqui também E aí, gente? Vocês gostaram? Se eu aparecesse no quarto de vocês assim Vocês teriam medo? Falem a verdade Comentem aqui embaixo O que vocês acharam desse vídeo Amiga, se vocês curtiram Se vocês quiserem Antes de acabar esse negócio de Halloween Eu trago outra maquiagem Tento trazer outra maquiagem pra vocês Então comentem aqui o que vocês acharam E eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.